Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma esperança Sem a luz que ela traz Ninguém se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Só o amor Mundo o que já se fez Que a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz E dividir o pão Só o amor Vai lá Mundo o que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora Mundo o que já se fez Mundo o que já se fez